Morar nesse país é como ter a mãe na zona Você sabe que ela não presta e ainda assim adora essa gatona Não que eu tenha nada contra profissionais da cama Mas são os filhos dessa dama que você sabe como é que chama Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta É uma coisa muito feia e é o que mais tem por aqui Sendo nós da pátria, filhos não tem nem como fugir E eu não vi nenhum custão da grana toda que ela arrecadou Na certa foi parar na mão se algum maldito te colou Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Filha 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 da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da... Filha da puta 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 Tchau.